Na última semana de atividades antes do recesso parlamentar, a Comissão de Relacionamento Institucional e do Mercosul se reuniu para aprovar matérias que estavam na pauta. Os deputados aprovaram o projeto de lei que altera o calendário de datas comemorativas e festividades em Santa Catarina. O texto inclui na programação anual o dia 23 de junho comemorativo ao Grão do Cado de Luxemburgo. Também foi aprovado o PL de autoria do deputado Volney Weber, que dispõe sobre páginas eletrônicas para ampliar a transparência nas instituições hospitalares filantrópicas. O texto quer assegurar o real destino de recursos públicos aplicados nas unidades. Já o deputado Ismael dos Santos teve o projeto de lei que garante acesso à informação de notas fiscais eletrônicas emitidas por órgãos públicos estaduais ou entidades da administração pública do Estado.